Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Eu aproveito essa pergunta para fazer o meu manifesto, declarando que o processo de impeachment se constitui num golpe. Um golpe porque após a eleição da presidente Dilma, a reeleição, o partido do PSDB partiu para o revanchismo, junto com outros partidos da linha conservadora. Se alinhou ao capital internacional, que tem interesse nas riquezas naturais, e encontrou guarida junto a políticos de outros partidos que têm a ficha suja, que são pessoas que estão dentro das falcatruas, dos roubos. Então, junto com isso, mais um outro partido que era coligado com o presidente Dilma, que estava tramando por dentro do governo do PT. A lei que julgou hoje, que julgou a admissibilidade do impeachment, e aí é golpe, é uma lei arcaica, a lei de 1950. O próprio presidente do Senado falou que precisa ser modificada. Então, esse pessoal está lá para quê? Para usar uma lei de 1950? Nós não temos uma lei sobre a informática no Brasil? Então, todos esses processos estão atrasados. As instituições do país estão falidas e não é culpa do PT. Não passa, as alterações não passam na Câmara Federal, não passam no Senado. Quando o presidente Lula falou que estavam se acovardando, é uma verdade. O próprio Supremo Tribunal Federal se acovardou. Ele faz parte do golpe também, quando ele não coloca a sua posição jurídica. Então, é um golpe. Inicia hoje um processo de investigação. O Senado vai ter que apurar as provas. Até agora não foi encontrada prova nenhuma. Existe a requice, alguém falou, talvez tenha, mas não as provas concretas. E daqui seis meses, ou 180 dias, nós vamos ver como vão ficar essas investigações. E aí E aí E aí E aí